Música Vanderlei é chefe de cozinha e um personal chefe, ou seja, trabalha em cozinhas de casas noturnas e faz festas e eventos particulares. É apaixonado por isso desde os 11 anos. Aos 11 eu comecei a trabalhar por necessidade. Aos 27 eu comecei a estudar, me aperfeiçoar, até que eu entrei na faculdade. E a partir dos 30 virou profissão. O prato que ele vai ensinar hoje é simples, mas tem segredinhos que deixam o caldo de frango para lá de especial. Anota aí os ingredientes. A gente vai usar uma unidade de peito de frango picado em iscas, uma unidade de peito desfiado. Você mistura a uma com a outra? Sim, só que ele é mais para finalizar. E esses são ingredientes da proteína, certo? Aí eu vou usar alho, mais ou menos uns 4 dentes, 2 cebolas médias, 3 pimentas de cheiro, 2 caldos de galinha, 2 colheres de sopa de margarina, sal a gosto, 1 colher de chá de açafrão. Aqui eu tenho 5 espigas de milho cristal. Aqui, sim, tá cru. Aqui eu tenho mais 5 espigas de milho mais maduro, porque ele vai dar uma certa consistência. Batido, por quê? Ele é triturado no liquidificador com leite. Aqui eu tenho 700 gramas de mandioca cozida, triturada no liquidificador também. O alho e a cebola, o Vanderlei prefere colocar batidos. Muita gente se incomoda, inclusive eu, de mastigar a cebola cozida. Tem pessoas que não gostam. Então, fica mais fácil, transfere mais sabor. Hora de colocar tudo na panela, que já está bem quente. Eu vou acender o fogo, lembrando que a panela já está pré-aquecida. Vou incluir um fio, mais ou menos 2 colheres de sopa de óleo. Porque a margarina, ela não pode colocar só ela, senão ela empreteja. É manteiga ou margarina por quê? Margarina por quê? Porque ela é de milho. Então, ela transfere o sabor do milho. Porque a minha intenção não é transferir sabor de leite, e sim de milho. Aí, o que que eu vou fazer? Põe a margarina. Como a panela já está aquecida, graças a Deus. Põe o peito e o frango. Logo em seguida, eu ponho o alho. Aqui, duas colheres de sopa. Aqui, eu acrescento o sal. Lembrando que o sal é a gosto. E um bom cozinheiro, ele deve sempre provar o que ele faz. Para que ele imprima a identidade no prato. Enquanto ele doura aqui, eu vou acrescentar o açafrão e os demais temperos, tá? Agora aqui, mais ou menos, uma colher de chá de açafrão. Logo em seguida, eu vou acrescentar a cebola já triturada. Aproveitando a suculência da cebola, eu acrescentei o caldo de galinha, certo? Ele é um realçador de sabor. Eu não aconselho muito, não. Mas sempre em caldo, assim, é bom. Eu gosto mais de tempero natural. Mas como o caldo pede tempero, a gente inclui isso aqui. Depois que essa mistura engrossar, ele coloca o milho, coloca a mandioca batida. E em seguida, o milho batido. Mistura tudo. Para temperar, ele ainda coloca um pouquinho de pimenta de cheiro. E está pronto o caldo de frango com milho. Nesse tipo de reportagem, repórter aparece na melhor parte, que é a de experimentar. O Vanderlei já colocou aqui o caldinho de frango numa vasilinha. E como sugestão, uma torradinha e a cebolinha. Cebolinha. Não é todo mundo que gosta. Não. Acho que 90%. Mesmo? Se preferir, você pode colocar bacon, você pode colocar torresmin. Queijo ralado. Queijo ralado também. Mas assim, a proposta mesmo é o caldo. Olha, eu vou falar, eu estou numa fase de gravidez, que eu estou com muito enjoo. Então assim, não é qualquer tipo de comida que a gente tolera muito bem. Mas esse caldinho aqui, eu te falo que eu comeria todos os dias, viu? Está de parabéns. Ih, ele está light. Light. Você nunca tem pouca gordura. Mesmo com tempero, que eu vi que você colocou alho, colocou cebola. Show. Parabéns. Arrasou. Obrigado. Obrigado.